A cada 100 que conseguem quantos milhões existem Vários dos nossos querendo se levantar O mundo é louco, tá querendo te sucar Só que nós é mais louco ainda, eu quero ver segurar A cada 100 que conseguem quantos milhões existem Vários dos nossos querendo se levantar O mundo é louco, tá querendo te sucar Só que nós é mais louco ainda, eu quero ver segurar Ó só, cria da quebrada monstrão Cadeira cativa no fundo dos busão Dinheiro vai e vem pra qualquer um, né não? Mas o respeito fica, valor não é cifrão Se pelo asfalto te oferecem veneno A polícia te para se ser for você memo Servir e proteger só o nome Me sentiria mais seguro numa jaula de um leão com fome Já que nasci na selva, predador natural E quem não pensa assim, vira prato principal A escola ensina um mais um, é dois e tá bonito A rua ensina nós, mas nós é igual a infinito Vendeu? Favela tá no ar, só pedrada Sica, pior que passar embaixo da escada Cuidado com os ladrão, meu mano Esconda sua carteira quando se vê um político passando Cada 100 que conseguem quantos milhões existem Vários dos nossos querendo se levantar O mundo é louco, tá querendo te sucar Só que nós é mais louco ainda, eu quero ver segurar Cada 100 que conseguem quantos milhões existem Vários dos nossos querendo se levantar O mundo é louco, tá querendo te sucar Só que nós é mais louco ainda, eu quero ver segurar